A amorosidade do esporte no começo das partidas, vamos ver esse lance com Sander chegando à área, frente a frente, bateu para o gol! Gol do esporte! Sander! 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 Aos 12 minutos de jogo, na primeira estocada, na primeira chegada do esporte! Não deu para o Matheus Nogueira, saiu frente a frente, festa do torcedor no passe, a bola passa pelo Hernani e fica para o Sander! Para o capitão do esporte, olhou duas vezes e aí mandou a bola entre as pernas do Matheus Nogueira! Marquinho, Norberto na área, por ali também o Carmona, Hernani de primeira, bateu em cima do goleiro! Não dificultou a ação do Matheus Nogueira, não pegou bem na bola, não pegou firme ali o Hernani! Vai autorizar o árbitro, Jean Patrick bate de pé direito, Paulinho de pé esquerdo, autorizada a cobrança, Paulinho! Maílson! Espalma o goleiro do esporte, manda a bola para escanteio na cobrança do Paulinho, veja, por outro ângulo! Buscou o canto direito, estava bem posicionado o Maílson, na defesa de segurança, mandou a bola para fora! Ele precisa aparecer mais para qualificar o passe! Lucas Braga, a jogada é boa e o chute para o gol, defendeu o Maílson! Felipe Marques, Marquinho, tenta o lançamento para o Guilherme, deu certo, ganhou aqui nas costas do Paulinho, arrancou! Entrou na área, Guilherme bateu na rede, pelo lado de fora! Gilmar recebeu de costas para o gol, ajeitou para o Alê, tentou o chute cruzado, tirou da área Rafael Thierry! Jean Patrick bateu, Jean Patrick defendeu, deu o rebote, Maílson! Gilmar, tom, 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 a jogada tentou, mas o time chegando, Hernani, Marquinho acompanhando a jogada, Hernani rolou para ele, entrou na área, tentativa de pé direito, defendeu o goleiro! Gol! Gol do esporte! Pedro Carmona acompanhou até o fim, aproveitou o rebote do Matheus Nogueira e só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede! A alegria do torcedor rubro-negro, Hernani para Marquinho e não rolou na perna esquerda do Marquinho não, rolou na perna direita, ele chutou! E aí na pequena área, bem posicionado, esperando, acreditando, cheio de fé e esperança que essa bola sobrasse para ele! Pedro Carmona, de pé direito, balançou a rede, 2x0 o esporte! Yuri, cruzamento da direita, Hernani! Rio tentou pegar de primeira, jogar para a rede e mandou por cima do gol! O artilheiro da série, de um lance ofensivo ali o Iago! Passe errado pelo meio, ficou com ela, chegou esperto ali, o Guilherme enrolou para o Elton, botou na frente a chance do chute para o gol e a defesa em dois tempos do Matheus Nogueira! Deu um passinho para trás para começar jogadas! E a chance da finalização, cortou para o pé direito, ajeitou, Lucas Braga bateu, defendeu o Maílson! Quando não é ele, é o Thierry, normalmente é assim, são os mais altos, na tentativa de bicicleta! A bola sobrou na entrada da grande área para o Valê, ajeitou o Alex Juan, desviou no Iago, sobrou na pequena área e o chute vai para fora na entrada da pequena área!